Com mais de 100 anos de funcionamento, o Asilo São João Bosco atende hoje 90 idosos em tempo integral. São 110 funcionários e uma despesa mensal de mais de 500 mil reais. Para manter as atividades, depende de doações e parcerias. A nossa instituição é uma instituição de alta complexidade. A gente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem uma despesa em torno de 500 mil reais por mês. Nós temos um convênio junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Assistência Social do município. Esse recurso, esse convênio, ele garante para a gente em torno de 40, 45% das nossas despesas. O restante vem das doações, vem das doações, vem das ações, vem de eventos. Uma das formas de ajudar instituições que prestam serviços às pessoas idosas e também às crianças e adolescentes é a dedução do imposto de renda, o chamado imposto solidário. Essa possibilidade que o contribuinte tem, aquele contribuinte que faz declaração no modelo completo, de fazer uma destinação de até 6% do imposto que é apurado na declaração. Sendo 3% para o fundo da criança e adolescente e 3% para o fundo da pessoa idosa. Feita a destinação, ele recolhe esse valor num DARF específico e esse valor vai para o fundo respectivo para que possa ser distribuído para as entidades que são cadastradas pela de fundo. Converse com seu contador, logo mais chega o período de declaração do imposto de renda. E nesse caso, não se trata de doação, é dedução. Você não gasta nada mais para fazer o bem. Se informe junto ao contador como que ela pode fazer. Em vez de ela deixar para a Receita Federal, para o governo, esses 3%, ela deixa para uma instituição. Então isso é muito bom, acho que a grande maioria das pessoas não sabem que isso pode ser feito, que melhora a qualidade de vida das pessoas idosas que estão em instituições que podem receber esse recurso. Dona Marisa vive no asilo e reforça a importância das ajudas. Ajuda muito a gente, ajuda muito o asilo. Ele vive de doação, mas uma doação que vem, é bem-vinda e com a graça de Deus.